Oi pessoal, bora animar? Vamos pintar hoje esse hibisco, gente. Vamos pintar esse hibisco, ele é fácil. Já adiantei o tecido aqui, pessoal, já dei uma umedecida aqui no tecido, eu joguei água com amaciante, né, com a bombinha e fiz essas folhas já pra adiantar, tá? Porque aqui eu vou pintar a folha junto com vocês, tá? Vai ser igual essa aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, joguei água com amaciante, dei uma umedecida aqui, tá? E já tá adiantado o desenho. E o sombreadinho, gente, eu passei essa cor aqui, ó. Passei mostarda, tá? Com a broxinha de maquiagem, ó. Passei essa cor aqui, fiz o sombreadinho. Usei essa broxinha, pessoal, ó. Essa broxinha de maquiagem, tá? Então, gente, agora eu vou adiantar aqui, já tá molhado, tá? Nós vamos fazer ele, então. Eu vou usar a cor magenta e essa broxinha, tá, pessoal? Gente, ó, vou usar o vinho. O vinho eu vou fazer aqui, ó, o fundinho aqui do beijo, tá? Vou dar uma... Deixa eu jogar o vinho primeiro. Ó, o tecido já tá umedecido, tá, gente? Esse tecido aqui, ele parece um tecido de algodão, só que eu achei ele assim, bem, bem, assim, bem furadinho, sabe, o tecido? Ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lavar o pincel, né, a broxinha aqui, vamos lavar e já colocar o magenta, tá? Ó, é a cor magenta, ó. Vocês veem aqui, pessoal, ó, pode passar tudo, tá? Ó, esse tecido, pessoal, já veio assim, já veio riscadinho, tá? Vem até aqui, ó, pertinho do risco. Bem pertinho do risco. Esses panos riscados, gente, ele é muito legal, sabe? Ajuda muito, pessoal. Pra quem tiver dificuldade de tirar o risco, é muito legal, tá? Muito bom. A gente acha nessas lojinhas que vende pano de prato, sabe? Eu comprei numa lojinha que já vende pano de prato, pessoal. Então, aí eu procurei pano de prato com risco. Aí eu comprei uns com risco, tá? Ó, vem bem aqui. Ó. Essa broxinha de maquiagem, ela substitui o pincel pituar, sabe? E ela, pessoal, ela é boa pra fazer desenho grande. Fazer desenho grande, ela é boa, tá? Ó, gente, é bom ter um copo com água perto. Um pratinho pra vocês tirarem o excesso, viu, da tinta. Sempre eu coloco um pratinho perto pra ir tirando o excesso, né? Que a tinta, tem hora que vem muita no pincel, aí vocês dão uma batidinha no pratinho e tiram o excesso, tá? Ó, essa broxinha, ela é boa pra fazer esses desenhos grandes, tá vendo? Tá vendo? Aí, tá vendo? Essa cor é bonita, pessoal. Pega mais um pouquinho da cor magenta, vem bem aqui pertinho do risco, ó. E mistura a tinta, vai fazendo assim, ó, pra ela entrar no tecido, tá? Eu falei, vou adiantar o sombreadinho, adiantar umas folhas, senão o vídeo fica muito longo. Aí, pessoal, tá vendo? Tanto que é rápido, ó, ó. É muito legal essa broxinha, ó, tá vendo? Não precisa ir até ali em cima, gente, porque nós vamos ter que contornar com outra cor. Nós vamos contornar e descer pra baixo, pra misturar a tinta, tá? Ó, vai ficar legal, tá? Vocês vão gostar. É uma pintura fácil de fazer, pessoal. Vocês vão gostar, tá? Ó, gente, agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um pincel mais largo, né? Ó, vou pegar um pincel largo. Esse pincel aqui é o número 10 da Tigre, muito legal. É bom pra fazer esses acabamentos aqui em volta, tá? Eu vou usar agora o rosa bebê, tá? Vou usar o rosa bebê com o pincel número 10, gente. Pincel número 10, tinta rosa bebê, tá? O que que nós vamos fazer, gente? Ó, tô tirando o excesso no pratinho e vou com o pincel número 10 aqui, gente, ó. Ó, bem pertinho do risco. Vocês vêm assim, ó, bem... Pode até cobrir o risco, ó. Vem com bastante tinta no pincel. E vocês vêm fazendo assim, gente, ó. E vai puxando. Colocou a tinta, puxa. Ela não pode ficar parada, pessoal. Ela tem que misturar, tá? Ó, vem aqui. Pode vir em cima do risco. E vai puxando. Tá vendo, gente? Não tem dificuldade. Vocês acompanham o desenho certinho. Ó. Esse tecido, pessoal, não é um tecido muito bom. Mas dá pra entender o desenho certinho. Tá? Dá pra vocês terem uma noção. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir de cá dessa pétala. Ó. Vem aqui em cima do risco. Pincel número 10. Eu tô porque o desenho é grande. Ó. Vocês vêm contornando tudo aqui. Tá? Vem aqui. Ó. E vai puxando a tinta, tá? Ó. Aqui, pessoal, ó. Eu vou vir aqui por baixo. Ó. E dá uma puxada na tinta pra misturar, ó. Bastante tinta no pincel. Vocês vêm no ensino do risco. Ó. Pegou bastante tinta. Vem aqui. Colocou a tinta e vocês vão puxar a tinta pra dar uma misturada com o magenta, tá vendo? Ó. 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 Vou pegar mais tinta aqui. Ó. Pode pôr bastante tinta no pincel, gente. Tá? Puxa, ó. Deu uma misturadinha, né? Pode pôr bastante tinta. Tá vendo, pessoal? O tecido, assim, é meio... Ele é bem, assim, mais ralinho, sabe? Ó. Tá vendo? Mas ele dá pra fazer. Fica bonito, sabe? Ó. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do vinho, da cor vinho, e vou fazendo uma sombrinha aqui com a cor vinho, tá? Ó. Peguei a cor vinho, tô com o pincel número... Esse aqui é o número oito. Ele apagou o número, é da Condor. Tá? É o número oito, gente. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, por baixo, fazendo uma sombrinha. Vem aqui, ó. Ó. Por baixo desses risquinhos, fazendo uma sombrinha, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Também. Por baixo, com a cor vinho. Ó. Vai no rumo desse risquinho, faz uma sombrinha. Tá? Que o desenho já veio riscadinho. Ó. Faz uma sombrinha. Aqui, pessoal, ó. Aqui eu vou deixar mais clarinho, tá? Aqui eu puxei o rosa bebê pra cá. E pra cá. Dei uma puxadinha também pra essa pétala ficar mais clarinha, tá? Agora aqui, ó. Esse aqui é sombra, uma sombrinha, tá? Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse talinho aqui, ó. Vou pôr um pouquinho de vinho, tá? Pegar só um pouquinho de vinho, da cor vinho. Ó, pincel número 6. Agora eu venho aqui, gente, ó. O pincel número 6 é cor vinho, tá? Ó. Fazendo esses detalhinhos aqui. Uma sombrinha, né? Agora nós vamos com o pincel número 6. E vou fazer, jogar um pouquinho de amarelo, tá? Pega no cantinho do pincel, amarelo ouro. Ó. Vem aqui. Pincel número 6. Ó. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui, ó. Vou jogar a cor magenta. Tô com a broxinha de maquiagem. E vou vim aqui, ó. Esse aqui é a flor que não abriu ainda. É o hibisco que tá pra abrir, tá? Ó. Ó. Pega um pouquinho da cor vinho, uma broxinha, e joga um pouquinho aqui, ó. Tô lavando o pincel, né? E agora nós vamos jogar um pouco de rosa bebê ali, tá? Ó. Rosa bebê. Ó. Dá uma claridade aqui, ó. Tá? 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 E agora eu vou fazer uma gotinha aqui, se não, eu esqueço, tá? Vou fazer uma gotinha de orvalho aqui, ó, de água, assim, ó. Vou fazer agora, porque se não, depois eu não faço. Vou fazer uma aqui. Um pouquinho da cor vinho, né? Um pouquinho da cor vinho, né? Eu vou usar. Eu vou usar. Esse aqui, gente, é o marfim, tá? Eu vou usar ela no lugar do branco, tá? Ó. Pode usar no lugar do branco, tá certo também. Vou usar o pincel número zero. Com um pouquinho da cor vinho. Eu vou fazer aqui agora, gente, ó. Ó. Vem aqui, faz essa sombrinha. Vem aqui, faz uma sombrinha. Ó, eu faço assim, ó. Ó. Vem aqui. Uma sombrinha, tá? Pega o pincel número zero. Tô com a cor marfim. Pode pôr o branco, pode pôr o marfim, que é tudo cor clarinha. Ó. Esse tecido, gente, ele é meio... Meio grossinho. Ó. Tá? Ó. Isso aqui é gotinha, tá? Ó. Fiz a sombrinha e vim e fiz assim, ó. Fiz um... Ó. Gotinha. Tá? Agora, gente, o que é que nós vamos fazer? Agora nós já vamos pintar a folha. Tô lavando o pincel, a brachinha, né? De maquiagem. E vamos fazer essa folha, tá? Ó. Eu vou fazer a folha assim, pessoal. Eu fiz a outra assim, ó. Peguei o verde pistache. Vim com a brochinha. Ó. Esse desenho, ele é grande. Então, tem que ir com um pincel grande ou uma... Ou pincel pituar, ou uma broxinha. Eu adaptei com essa broxinha também, tá? Vocês veem com o verde pistache aqui, ó. Preenche tudo a folha. Ó. Ó. Tô com o broxinho de maquiagem. Pode pôr bastante tinta pra preencher bem, tá? Ó. 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 Agora eu vou pegar o pincel mais grosso aqui. Vou pegar um... Um pincel mais grosso. E vou vim com esse verde... Esse é o verde abacate. Ó. Ó. Vem aqui no meio. Ó. Esse pincel é o número 10. Vem no lado da folha e puxa, ó. Ó. Vem no ladinho da folha. Pincel número 10. Vem aqui no meio da folha. Puxa pra lá. Agora eu venho do outro cantinho da folha aqui, ó. Fazendo assim, gente, ó. Tá? Ó. Vem no meio da folha. Agora eu venho aqui do ladinho da folha. Tá? Ó. Esse pincel é bom pra fazer... Desenho grande, né? Agora aqui, pessoal. Nessa folha de cá, usei o verde oliva. Agora eu vou jogar um pouquinho de verde oliva ali. Nessa folha, tá? Ó. Agora vamos jogar um pouquinho de verde oliva. Tô com o pincel número 10. Essa folha é grande. Ó. Vem contornar nela. E puxando, misturando as cores, tá? Ó. Aqui, ó. Pode vir um pouquinho no meio também. E puxa. Joga mais um pouquinho de verde oliva. Agora aqui, pode vir aqui um pouquinho também. Contorna. Vem puxando, misturando as cores. Ó. Essa folhinha aqui, ela é menor. Eu vou jogar com o pincelzinho menor, tá? Vou pegar o pincel número 6. Pera aí. Ó. Pincel número 6. Tá? Ó. Vem com o verde oliva. Puxa pra cá. Agora vem de cá. Contornar. Aí, pessoal. Agora eu vou jogar um pouquinho de... Pegar um pincelzinho mais fino. Ó. Vou usar o pincel número 2. Com verde oliva. Tá? Vou fazer esses... Essas coisas aqui. Essas folhinhas pequenininhas aqui, ó. Ó. Faz esses puxadinhos. Ó. Parece que é umas folhinhas bem pequenininhas. Eu vou fazer elas só com verde oliva. Ó. Ó. O verde oliva, tá? Ó. Ó. Aqui, gente, ó. Eu vou... Eu vou passar aqui também, ó. Pincel número 2. Ó. Vem aqui na folhinha. Ó. Essas folhinhas eu tô preenchendo elas tudo com verde oliva, porque é mais escuro. Aí tampa um pouquinho esse risco, né, gente? Que esse risco deles são fortes, né? Ó. E o risco deles é forte. É um risco bem... Forte, tá? O pano já vem riscadinho. Ó. Mas eu gosto, gente, do pano já riscadinho. Eu acho bem legal. Ó. Tá vendo, gente? Vai com verde oliva e vai passando nas folhinhas, tá vendo? Ó. Vai passando nas folhinhas pequenas. Aqui, ó. Vocês puxam aqui, ó. Vou passar aqui agora, gente. Ó. Vai aqui, ó. Passando aqui e puxando, tá? Pra tentar tampar a tinta preta, né? Que o tecido já vem riscadinho, né? Agora vamos continuar com o verde oliva e fazer de cá, ó. Ó. Vou puxar com o verde oliva, tá? Ó. Ó. Vai pôr no verde oliva que fica bonitinho, tá vendo? Vai tampando esse risco. O risco do... Que já vem assim, né, pessoal? Esse risco é muito bom. Eu gosto desse. Ó. Aí, gente. Tá terminando já, ó. Tá vendo? Vocês viram? Uma pintura rápida. Eu dei uma adiantada no desenho pra não ficar o vídeo muito longo. Né, pessoal? Aí anda mais rápido. Ó. Porque senão fica um vídeo cansativo. Um vídeo muito comprido. Aí, gente. Ó. É assim, ó. Tá vendo? Vocês gostou do hibisco? Quem gostou, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever. Bora animar, gente. Vamos pintar também, tá? Fica todos com Deus. A gente já tá alerta. A gente já tá alerta. A gente tá alerta.